O time está com uma pegada ofensiva. Foi o treinamento. Treinamos forte a semana toda. E no jogo conseguimos imprimir um ritmo muito forte. Conseguimos naturalizar o lado esquerdo do São Paulo. E graças a Deus conseguimos fazer um gol aí com um chute errado do Elias que a gente brinca. Chute errado, porra? Chute errado. Quando ele acerta, vai na mão do goleiro. Para não dar moleza, para não ficar muito mascarado. E qual foi o primeiro chute errado? O primeiro gol ou o segundo gol? O primeiro gol. O primeiro gol foi errado. O primeiro gol sempre foi errado. Ainda bem, né? Ainda bem que foi errado. Que ele ergue sempre. Eu falo para ele, nunca acerta. Nunca acerta. A gente nota que o ambiente entre vocês é muito legal, né, Jorge? É, o clima lá é sempre bom. Até o Jean do Flamengo brincou. Pô, que saudade que eu estou de voltar para o Corinthians. Até pelo ambiente que a gente tem dentro do vestiário. Todo mundo brincando, escutando música. O Jorge veio no carro da Gazeta. Aí ele estava entrando no carro, a torcida do Corinthians cercou o carro. Começou a chacoalhar o carro para ele descer e dar autógrafo. Olha que coisa legal. Esse é o carinho, acho que o reconhecimento do trabalho. Quando eu vou para o shopping, a garotada pede para tirar foto. Acho que para mim é tudo na vida. Acho que o que eu estou fazendo pelo Corinthians está sendo reconhecido fora de campo também. Legal, legal. E você se adaptou. Você é do Rio de Janeiro, mas você está... Nossa, você se adaptou. Para ser muito sincero com você, o Chico, que é teu fã número um aqui, ele já falou isso. Acho que todos nós concordamos. Você jogava bem no Botafogo. Tanto que você foi convidado para vir jogar no Corinthians. Mas acho que nesse nível, o nível do teu nível máximo, você está atingindo no Corinthians. O que você acha disso? Acho que o pontapé inicial foi no Botafogo. Acho que a formação que o Pucca criou no Botafogo, jogando com dois jogadores de ponta. Então, acho que facilitou bastante. E hoje, graças a Deus, a oportunidade que o professor Mano me deu aqui no Corinthians, estou conseguindo voltar ao Sr. Jorge Henrique que era antes. A pergunta que eu faço aqui do Jorge Henrique, que cargas d'água, qual é a sua posição? Você lembra que posição que você começou no futebol? Comecei como segundo atacante ao lado do Kuk lá no Náutico. Hoje, eu espero a formação do adversário para saber onde eu vou atuar. Mas isso é planejado com o treinador ou você mesmo, lá no campo, toma a sua decisão? Não, é planejado no treinamento. Ele procura ver a fita do adversário. E onde o adversário ataca mais, ele procura me colocar. Você não tem problema nenhum para jogar do lado direito, do lado esquerdo, indiferente para você? Não, eu estou tranquilo. Eu quero estar dentro de campo, procurando ajudar a equipe. Então, acho que independente de posição ou não, eu estou disposto a ajudar. Como é que está a sua cabeça nesse bom momento pensando em treino de seleção, Jorge? Estou tranquilo. Acho que se tiver que aparecer a oportunidade, com certeza eu vou procurar fazer por onde também. Então, acho que tendo um treinador como o Mano, que já conhece o meu trabalho, sabe que pode contar comigo em várias posições. Eu procuro fazer bem o meu papel dentro do Corinthians para, se Deus quiser, ter oportunidade na seleção também. Quais são as principais diferenças que você nota no trabalho do Adilson comparado com o do Mano? Acho que é mais trabalho. O Mano tinha a forma dele trabalhar, fazia jogadas e saíadas, treinava finalizações, fazia coletivo. O Adilson já não gosta de fazer muito coletivo, ele já deixou bem claro que não gosta de fazer muito coletivo. E sim, treinamento de velocidade, campo reduzido. Então, acho que essas são as diferenças de um treinador. Ô, Kleber, muito se falou do esforço que você fez para vir para o Palmeiras. Porque era uma contratação em tese muito difícil de acontecer, pelo que você vale, essa coisa toda. Conta para a gente como é que foi isso. O que aconteceu, o que você teve que fazer para poder ser liberado pelo Cruzeiro e vir para o Palmeiras? Na verdade, quando aconteceu aquele incidente com a torcida do Palmeiras e a do Cruzeiro, que eu vim aqui e tal, ali realmente eu tive vontade de sair pelo... Eu acho que por mais que eu tenha feito, tenha errado, como eu errei naquele momento, eu acho que o torcedor do Cruzeiro foi um pouco ingrato ali naquele momento. Porque eu vinha num momento muito bom, a gente tinha acabado de perder uma Libertadores, eu entendo também, mas eu estava vivendo um momento legal e o torcedor não teve paciência. E eu desentendi a rivalidade que tinha entre as duas torcidas, que para mim é uma coisa absurda. São dois times italianos e tal, mas tudo bem. Tem rivalidade das torcidas? Tem, da Cruzeiro e do Palmeiras. Então, houve aquele problema e ali eu queria realmente sair. Depois o tempo foi passando, eu fiz o gol da classificação na Libertadores, o Cruzeiro entrou e o Palmeiras saiu. Voltou tudo ao normal de novo, ficamos bem, a torcida me tratou super bem de novo. E aí eu já nem queria sair tanto, já não fiz tanto esforço, nem pressionei. Aí foi o Palmeiras mesmo também, que eu já estava também um pouco cansado de ouvir toda hora, Kleber vem, Kleber vem, e os caras não vão lá e não fazem nada. Só vem, falava que ia vir, que estava com dinheiro e ninguém ia lá nunca. Aí eu desencanei, deixei para lá e aí que o Palmeiras foi lá e fez a negociação. Já, 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 não é que eu não fazia mais esforço, é que eu já estava meio desacreditado de acontecer a situação. Você achou que ia ficar só na conversa? É, o Marcão ainda ia falando aqui para a gente, falou, pô, toda vez que a gente ia lá cobrar alguma coisa dos diretores, os caras falaram, não, mas agora a gente vai trazer o Valdívia e o Kleber. Ah, pô, dois anos que eu estou vindo. Novela, né? Dois anos, né? O Kleber, o que aconteceu quando teve essa crise mais forte, logo depois que você veio jogar com o pessoal do torcido do Palmeiras, que teve um momento de pressão, que tipo de pressão você recebeu? Chegaram a ligar para você, envolver sua família, como é que foi isso? Não, eles foram lá na toca, na toca lá da Raposa, onde a gente treinava, os torcedores foram lá e exigiram a minha saída. E aí eu liguei para o presidente e falei que queria sair, na frente dos torcedores. Falei que ele queria sair, não estava mais feliz e não ia jogar mais pelo Cruzeiro. Logo depois aconteceu a minha lesão no Pubs, que muita gente também desconfiou, né? Achou que eu estava fazendo o corpo mole e não era verdade, tive até que operar. Então foi um momento muito difícil ali, aquele momento ali. Eu operei, fiquei aquele tempo todo parado, muita gente pedindo minha saída, torcedores. Depois do gol lá, aquele gol com o Santos, mudou tudo de novo. É, torcedor é assim, a gente entende também. É paixão, né? É, é um momento, é normal. Mas aí você foi parar na Ucrânia novinha. Se você pudesse voltar no tempo, você faria de novo esse negócio? Foi bom ter ido para lá? Ou talvez você devesse ficar por aqui e não ficasse apenas numa seleção de base, talvez tivesse oportunidade de outra seleção? Eu me arrependo, sim, de ter ido. Na época, o São Paulo queria fazer um bom time para 2004 disputar Libertadores. Precisava vender alguns jogadores. De repente, poderia também, tinha eleição na época e poderia mudar a diretoria. E aí, de repente, quem faria outra venda seria a outra diretoria. Então os caras venderam. Venderam eu, venderam o Júlio na época, venderam o Kaká no mesmo ano. Então, desfizeram ali dos quatro, cinco jogadores, se eu não me lembro. Então, mas eu me arrependo, assim. Eu acho que também, os caras também forçaram um pouco a minha saída, assim. Né, eu, no primeiro momento, eu não queria ir. Né, eu lembro que na época eles tinham afastado o Leonardo Moura para a Cotia, treinar lá. Ouvir até alguém falar que poderia fazer isso também comigo. Meu empresário tinha me falado e tal. Você se sentiu ameaçado por essa questão do Leonardo Moura e daquilo que você ouviu? Não ameaçado. Mas eu falei, pô, eu posso, de repente, ficar lá um tempo e ficar um pouco esquecido. De repente, perder uma oportunidade. Então, não, vou embora e vou lá. Vou ganhar mais do que aqui também. E, para mim, de repente, eu posso ir bem lá e ser vendido lá para um time maior. Você acha que o... Você não conhece os números, é claro. Mas você acha que o Neymar fez bem, Dinui? Ah, eu não sei. Isso aí é meio complicado. Às vezes eu penso assim, pô, imagina, você toma... O Neymar é muito habilidoso. O cara dá-lhe uma entrada nele, machuca o joelho, sei lá, é complicado. Eu acho que tem coisas que você não... Pode ter perdido a grande chance da vida dele.